O lar de Danilo e Rodrigo sempre foi um santuário de lembranças e alegrias compartilhadas, onde cada canto ecoava risadas e histórias da mãe falecida de Rodrigo. A chegada de Isadora, sua nova esposa, trouxe uma nova energia à casa, uma que Danilo esperava que fosse positiva, mas que, em vez disso, começou a desestabilizar a harmonia que ele e seu filho haviam cuidadosamente mantido. Em uma tarde ensolarada, pouco depois de Isadora se mudar, ela decidiu que era hora de impor novas regras na casa. A sala de estar, que sempre foi um lugar de conforto e descanso, tornou-se o palco de um confronto ideológico. Rodrigo, a partir de agora, eu gostaria que seguíssemos um novo horário para o uso da televisão. Somente uma hora por noite e nada de videogames durante a semana, declarou Isadora, com um tom que não deixava margem para a negociação. Rodrigo, que estava acostumado a mais liberdade, ficou surpreso e perturbado. Mas por quê? Questionou ele, sua voz misturando confusão e resistência. Papai sempre deixou eu jogar depois de fazer a lição de casa. Danilo, sentado ao lado, tentava mediar a situação. Rodrigo, Isadora só está tentando ajudar. Talvez possamos tentar essa nova regra por um tempo e ver como funciona. Isadora, percebendo a hesitação de Danilo em apoiá-la completamente, pressionou mais. É para o bem da disciplina, Danilo. Você não quer que ele cresça responsável? O clima na sala esfriou. Rodrigo, sentindo-se acuado e incompreendido, retrucou. Mas eu sou responsável. Sempre faço meu dever antes de jogar. A conversa revelou uma clara divisão de perspectivas. Isadora, com sua visão de estrutura e ordem, e Rodrigo, que valorizava a flexibilidade e a liberdade que sempre teve com seu pai. Danilo, preso no meio, lutava para manter a paz. Nos dias seguintes, a tensão apenas cresceu. Isadora implementou mais mudanças, desde reorganizar os móveis até alterar os horários das refeições. Cada nova regra parecia uma invasão ao espaço que Rodrigo sempre conheceu como lar. Uma noite enquanto Danilo estava no trabalho, Isadora decidiu que era hora de discutir o comportamento de Rodrigo. Ela o confrontou em seu quarto, um lugar que Rodrigo considerava seu último refúgio. Rodrigo, você precisa começar a respeitar as novas regras da casa. Não é mais só você e seu pai aqui, disse Isadora, sua voz firme. Rodrigo, cuja paciência havia se esgotado, finalmente explodiu. Você não pode simplesmente chegar e mudar tudo. Essa é a minha casa também. Você não é a minha mãe. A frase pendurou no ar, pesada e carregada de emoção. Isadora recuou, surpresa com a intensidade da resposta de Rodrigo. Danilo chegou em casa naquela noite para encontrar uma casa silenciosa e tensa. Ele sabia que algo significativo havia acontecido. Sentando-se com Rodrigo na cozinha, sob a luz fraca da lâmpada pendente, ele perguntou, o que aconteceu hoje? Rodrigo, os olhos baixos, desabafou sobre as novas regras e como se sentia sufocado e ignorado. Danilo ouviu seu coração pesando com cada palavra de seu filho. Eu entendo, Rodrigo. Vamos falar com Isadora juntos. Precisamos encontrar um equilíbrio que funcione para todos nós, prometeu Danilo, percebendo a importância de proteger a relação com seu filho enquanto tentava integrar Isadora à família. Esta conversa foi apenas o início de muitas, enquanto tentavam navegar as turbulentas águas da mudança familiar. Para Danilo, ficou claro que qualquer nova regra precisaria ser considerada com o bem-estar emocional de Rodrigo em mente, destacando a complexidade de mesclar famílias e a necessidade de sensibilidade e paciência de todos os envolvidos. A tensão entre Isadora e Rodrigo havia se agravado ao longo de várias semanas, desde a imposição de regras estritas até mudanças abruptas na rotina da casa. Cada ação de Isadora parecia um desafio direto ao espaço e à autonomia de Rodrigo. Em uma noite particularmente fria, após um jantar silencioso e tenso, o conflito atingiu seu ápice. Rodrigo, frustrado por mais uma restrição imposta por Isadora sobre seu horário de estudo, decidiu confrontá-la. — Por que você precisa controlar tudo o que eu faço? — Eu não entendo por que não posso estudar no meu quarto à noite — exclamou Rodrigo, sua voz carregada de exasperação. Isadora, com o rosto endurecido pela irritação constante, respondeu de forma incisiva. — Porque é hora de dormir e eu não quero luzes acesas tarde da noite. Você precisa aprender a seguir regras, Rodrigo. A noite já caía quando Danilo, retornando inesperadamente mais cedo do trabalho devido a um problema de saúde de um colega, decidiu fazer uma surpresa para Rodrigo e Isadora. Enquanto caminhava em direção à casa, um sentimento desconfortável começou a crescer dentro dele, uma intuição que algo não estava certo. Ao abrir a porta de casa, um silêncio pesado o recebeu, interrompido apenas por vozes elevadas vindas da sala de estar. Danilo parou, ouvindo atentamente, e pôde distinguir claramente a voz de Isadora, tingida de raiva e frustração. — Você é apenas um garoto e não sabe nada sobre como a vida realmente funciona. Você precisa aprender a obedecer, não a questionar tudo — Isadora exclamava. Rodrigo, com uma voz trêmula, mas firme, respondia. — Mas isso não é justo. Você não pode simplesmente me expulsar de casa. Danilo sentiu seu coração apertar ao ouvir essas palavras. Ele avançou em direção à sala, encontrando Rodrigo acuado em um canto, enquanto Isadora estava em pé, com uma expressão severa, gesticulando agressivamente. — Isadora, o que está acontecendo aqui? Danilo exclamou, sua voz carregada de choque e descrença. Isadora, pega de surpresa com a chegada repentina de Danilo, tentou recompor-se. — Danilo, eu... Estamos apenas discutindo algumas regras da casa. Rodrigo está sendo desrespeitoso. Danilo, sem tirar os olhos de Rodrigo, que parecia visivelmente abalado, se aproximou. — Rodrigo, você está bem? Perguntou ele, sua preocupação evidente. Rodrigo, lutando para controlar sua emoção, apenas assentiu, evitando olhar para Isadora. — Eu... Eu estou bem, papai. Só não entendo por que ela quer me mandar embora. — Mandar embora? A confusão e a raiva começaram a misturar-se no rosto de Danilo. — Isadora, você disse ao Rodrigo para sair de casa? Isadora, agora na defensiva, tentou justificar sua posição. — Danilo, você não estava aqui. Ele estava me desafiando, e eu senti que precisava reforçar algumas regras. — Isadora, ele é um adolescente. Nós precisamos guiar, não expulsar. E nunca, jamais, é aceitável dizer a um filho para sair de sua própria casa. Danilo repreendeu, sua voz elevando-se em volume e severidade. A discussão intensa que se seguiu fez Danilo perceber a extensão do impacto que Isadora estava tendo sobre Rodrigo. Vendo o medo nos olhos de seu filho e a rigidez na postura de Isadora, ficou claro para Danilo que a situação havia chegado a um ponto insustentável. — Isadora, eu acho que você precisa de um tempo para pensar sobre tudo isso. Não acho que seja saudável você ficar aqui agora. Danilo finalmente disse, sua decisão pesada, mas necessária. Isadora, ainda tentando controlar a situação, tentou argumentar, mas a determinação de Danilo era palpável. — Eu protegerei meu filho, Isadora. Isso não é negociável. Essa noite foi um divisor de águas para Danilo. Ele passou horas conversando e consolando Rodrigo, garantindo-lhe que sua segurança e bem-estar eram a prioridade máxima. Esse momento de crise ressaltou a importância de proteger os membros mais vulneráveis da família e reafirmou para Danilo os valores que ele queria perpetuar em sua casa. Amor, segurança e respeito mútuo. A decisão de Danilo de colocar o bem-estar de Rodrigo em primeiro lugar marcou o início de um novo capítulo em suas vidas, um focado na reconstrução de sua relação e na recuperação da tranquilidade que haviam perdido. Após a partida turbulenta de Isadora, a casa de Danilo e Rodrigo ficou envolta em um silêncio profundo, marcado por um misto de alívio e reflexão. Os dias que se seguiram foram dedicados a ajustes e conversas, à medida que pai e filho buscavam restabelecer uma sensação de normalidade e segurança. Danilo, percebendo a profundidade da ruptura emocional que Rodrigo havia sofrido, sabia que precisava de um gesto significativo para começar a curar as feridas abertas. Uma tarde ensolarada de sábado, Danilo aproximou-se de Rodrigo com uma ideia que havia estado a germinar em sua mente. Rodrigo, o que você acha de darmos uma nova vida ao nosso jardim? Lembrei de como sua mãe adorava girassóis. Poderíamos fazer um canteiro deles? O que você acha? Rodrigo, que estava sentado na varanda, olhou para o jardim descuidado, seus olhos refletindo uma mistura de saudade e esperança. Isso seria... Legal, papai. A mamãe realmente amava girassóis. Eles sempre a faziam sorrir, respondeu ele, um sorriso tímido brotando em seu rosto pela primeira vez em semanas. Nos dias seguintes, Danilo e Rodrigo dedicaram-se ao projeto do jardim. A terra foi revirada, as sementes foram plantadas e cada momento era pontuado por diálogos tanto sobre o presente quanto sobre memórias compartilhadas da pessoa que ambos amavam e perdiam. Lembra daquela vez que mamãe tentou fazer um bolo de girassol? E como acabou mais parecido com um girassol de verdade do que com um bolo? Riu Danilo enquanto arrumava as pedras ao redor do novo canteiro. Rodrigo riu, a lembrança trazendo um brilho a seus olhos. Eu nunca vi alguém confundir tanto a receita, mas estava gostoso, de um jeito estranho. Essas conversas, embora simples, serviam como um bálsamo para suas almas. Através da jardinagem, não apenas cultivavam girassóis, mas também reforçavam os laços que tinham sido testados. Eram momentos em que o silêncio entre eles dizia tanto quanto as palavras que compartilhavam. Um silêncio cheio de entendimento e aceitação mútua. Com o passar das semanas, os brotos de girassol começaram a surgir, cada um crescendo sob o cuidado atento de Rodrigo e Danilo. Um dia, enquanto observavam os progressos no jardim, Danilo colocou sua mão sobre o ombro de Rodrigo. Você sabe, Rodrigo, cada um desses girassóis representa uma memória nossa com ela. E cada novo que cresce é como um novo começo para nós. Um lembrete de que, apesar de tudo, ainda podemos encontrar beleza e continuar crescendo. Rodrigo, olhando para os jovens girassóis balançando suavemente com a brisa, sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. É, papai. É como se ela estivesse aqui conosco de alguma forma. Através desse projeto, o jardim tornou-se um símbolo visível de sua jornada de recuperação e renovação. Cada flor que brotava era um testemunho de sua resiliência e do amor persistente que compartilhavam. A atividade, inicialmente pensada como um meio de trazer beleza de volta ao seu espaço físico, transformou-se em uma terapia transformadora, realinhando suas vidas e restaurando a alegria perdida. A tempestade emocional que Danilo e Rodrigo enfrentaram com a saída de Isadora deixou cicatrizes, mas também abriu caminho para um período de cura e fortalecimento dos laços que os uniam. O processo de recuperar o equilíbrio em sua casa tornou-se um símbolo poderoso de sua resiliência e amor compartilhado. Uma tarde, enquanto admiravam os girassóis que agora floresciam em seu jardim, Danilo decidiu abordar o futuro com Rodrigo, desejando garantir que os eventos passados não deixassem uma sombra permanente sobre eles. Dá! Rodrigo, começou Danilo, sentando-se ao lado do filho, no banco do jardim. Eu sei que os últimos meses foram incrivelmente duros para você, e eu lamento não ter visto antes o que estava acontecendo. Rodrigo olhou para o pai, seu olhar carregado de entendimento. Papai, eu sei que você fez o melhor que pôde. Estamos juntos nisso, certo? Acho que, de algum modo, isso nos tornou mais fortes. Danilo assentiu, sentindo um misto de alívio e orgulho. Sim, nós estamos, e eu quero que saiba que sempre estarei aqui para você, não importa o que aconteça. O que nós temos é mais forte do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Eles passaram a tarde juntos, falando sobre planos para o futuro. Danilo propôs algumas ideias para mais projetos que poderiam fazer juntos, cada um projetado não apenas para melhorar sua casa, mas também para fortalecer o vínculo que compartilhavam. Que tal construirmos aquela estante de livros que sempre quisemos? Sugeriu Danilo. Você poderia escolher o design e ajudar na construção. Seria um ótimo lugar para guardar todos os seus livros e os meus. Rodrigo sorriu, animado com a ideia. Eu adoraria isso. E talvez possamos pintar a sala de estar também? Escolher uma cor nova pode ser um bom recomeço para nós. Perfeito, respondeu Danilo, contente por ver Rodrigo envolvido e entusiasmado. Um recomeço. E todas as vezes que olharmos para essas coisas, lembraremos do que superamos juntos. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e dourado, eles continuaram a planejar. Cada novo plano tecendo uma rede de esperança e expectativa para o futuro. Acho que mamãe ficaria feliz em nos ver assim, não é? Disse Rodrigo, olhando para os girassóis que brilhavam sob o crepúsculo. Sim, ela ficaria. Disse Danilo, colocando um braço em volta dos ombros de Rodrigo. Ela sempre soube que o amor que compartilhamos aqui nesta casa é o que realmente importa. E é esse amor que vai nos guiar, não importa o que venha pela frente. Neste momento, olhando para o jardim que simbolizava tanto crescimento e renovação, Danilo e Rodrigo sentiam uma paz profunda. As adversidades que enfrentaram reforçaram a essência de sua conexão. Um amor e uma resiliência que não apenas suportavam a prova do tempo, mas que também os preparavam para enfrentar qualquer desafio futuro com uma força renovada. A história deles, repleta de desafios, terminava com uma nota de esperança, um testemunho do poder redentor do amor e da família. Se você se emocionou com a jornada de Danilo e Rodrigo, sua resiliência e a beleza de sua reconexão, não esqueça de deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários. Essas histórias de amor e superação nos inspiram e nos ensinam a valorizar os laços familiares. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhum de nossos conteúdos que trazem mais histórias emocionantes como esta. Junte-se à nossa comunidade e vamos continuar compartilhando momentos que aquecem o coração.